Novas casas 2022 no Brookhaven. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Money. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho uma notícia muito boa pra vocês que é sobre a atualização aqui no Brookhaven. Galera, chegou novas casas. Mas antes de começar o vídeo, é muito importante vocês estarem vendo até o final pra você entender tudo certinho sobre o vídeo, beleza? Então vamos lá. E bom gente, como vocês sabem muito bem, o Brookhaven atualizou nesses dias, veio uma atualização de casa creche e também um apartamento de luxo. Mas depois dessa atualização, muitas pessoas veio perguntar pra mim, o Wolfpack só vai vir com uma casa? Uma casa só nesse mês? Mas não gente, o Wolfpack agora galera, eu tenho outras notícias do Wolfpack falando sobre novas casas e ainda que chegou. E eu vou mostrar pra vocês as casas que vieram galera e as notícias que ele vai dar pra gente, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo também, eu quero fazer o nosso desafio dos 5 segundinhos. Que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho em menos de 5 segundos. Então vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, meus parabéns. Comenta aí embaixo. Eu consegui que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então gente, vamos lá. E bom galera, como vocês sabem, nessa última atualização que o Brookhaven trouxe, veio uma casa galera, creche, né? Uma casa galera que a gente pode estar cuidando de criança, né? Uma coisa bem legal. E de bebezinho também, né galera? É uma casa cheia de brinquedo, é uma coisa bem legal. E também a outra que veio foi um apartamento de luxo. Mas como vocês sabem, desde o Natal de 2021, o Wolfpack só vem trazendo as atualizações muito simples, né? Eu expliquei pra vocês que o Wolfpack iria trazer mais casa, né? Já faz um tempinho que eu falei, antes dessa atualização chegar, eu falei que o Wolfpack estaria trazendo uma casa só de casa. E o que aconteceu? Realmente chegou. Só que o problema, né? Que ele só veio com uma casa só, né? Que é uma casa bem bonita, todo mundo gostou. Que foi uma casa creche. E também a outra, galera, foi o apartamento de luxo. Só que infelizmente, galera, ela é paga, né? Você tem que ter a Game Pass Paint House pra estar conseguindo usar o apartamento. Mas essa casa aqui é de graça. Mas muita pessoa, né? Que veio no meu vídeo ver a casa, ficou bem triste, né? Porque viu que o Wolfpack não lançou tantas casas assim. Somente uma casa, né? E as pessoas que estavam jogando Brookhaven, né? Eu acho que se você, galera, sabe disso, muita pessoa gosta de botar a casa, né? Sempre quando entra aqui no Brookhaven, vem aqui, pega uma casa pra estar jogando com os amigos. Ou alguma pessoa que aparecer aqui do nada, começar a virar amigo da pessoa. Aí consegue jogar Brookhaven junto. Realmente é uma coisa bem legal. E é bem triste, né? O Wolfpack só ter lançado uma casa, né? Todo mundo ficou falando isso. Mas bom, gente. Hoje eu tenho notícias pra vocês, né? Vocês sabem muito bem que o Wolfpack não é desses, né? De deixar todo mundo na mão. Ele gosta de lançar atualização sim. As atualizações que ele faz é muito boa, né? Sempre quando ele lança uma atualização, sempre, galera, é uma coisa legal, né, gente? Tipo, a casa de Natal quando ele lançou, foi uma coisa muito boa. Só que, infelizmente, ele removeu, né? Isso que todo mundo ficou triste. Mas tirando isso, foi uma atualização muito bacana. E também, o ano novo foi meio chatinho, né? Por causa que ele tirou tudo e só deixou duas placas de Feliz Ano Novo. Mas tirando isso, galera, todas as atualizações que o Brookhaven já botou aqui no Brookhaven foi uma coisa muito bacana. Até mesmo o tema, né, galera? Que algumas são pagas, mas os que são de graça também são muito legais. Mas, bom, eu vou estar deixando, gente, uma print pra vocês dizendo sobre algumas atualizações. E eu vou estar lendo junto com vocês. Estamos chegando com novos protótipos de casas e com boas notícias. Provavelmente a nova cidade chegará amanhã até dia 15. E novas casas esse ano pode estar chegando este mês. Bom jogo a todos. E, bom, galera, como vocês viram, o Wolfpack falou, galera, que a nova cidade pode estar chegando amanhã, galera. Isso é outra atualização, mas o foco agora é casa, né? Vocês viram que o Wolfpack disse que as casas deste ano podem estar chegando esse mês, gente. Vocês sabem muito bem que todo mundo está esperando as casas protótipo, né? Que é tipo uma casa que o Wolfpack escolhe no Roblox e depois ele faz do estilo dele, né? Ele faz isso com todas as casas aqui. Essa daqui eu não sei como que ele refez, né? Eu acho que não foi um protótipo, mas outras casas, gente, vocês sabem muito bem que o Wolfpack pega com um protótipo e está fazendo uma casa igual a ela, né? Então, com isso, todo mundo está esperando essas casas para o Wolfpack estar fazendo. E como vocês viram, o Wolfpack falou que essas casas podem estar chegando este mês ainda, galera. E isso é uma notícia muito boa. Eu estou muito feliz com isso porque vocês sabem muito bem que sempre quando lança alguma atualização é uma atualização bem bacana, né? As casas são bem grandes ou as casas podem ser bem pequenininhas mas deve ter muita coisa para a gente se divertir. E, galera, outra atualização que o Wolfpack disse pode ser a nova cidade. E se você for uma pessoa bem antiga do nosso canal, eu acho que você lembra o que é a nova cidade, né? É uma atualização que todo mundo aqui do Brookhaven está esperando que vai ser tipo um Brookhaven 2 mas o Brookhaven 2 vai ficar junto com o Brookhaven, né? Só que vai ser um pouquinho distante porque a nova cidade seria ali só que o Wolfpack trocou a ideia e agora quer fazer a nova cidade bem distante aqui para ter outra atualização que seria a atualização de avião, né? Que eu acho que ele ainda está fazendo eu não me lembro muito bem, né? Eu acho que ele tinha até finalizado a atualização e só estava faltando a nova cidade, né? Então, como vocês viram, gente tem duas atualizações para estar chegando nesse mês mas a gente não sabe se realmente pode estar chegando as duas provavelmente o Wolfpack, galera vai esperar um pouquinho até o dia 15 ou até o dia 8 para estar lançando as novas casas e provavelmente, galera só no próximo mês em abril pode estar realmente chegando a nova cidade, beleza? Mas como vocês sabem muito bem qualquer notícia que eu conseguir, galera sobre a atualização do Brookhaven vocês podem estar vindo aqui no meu canal que eu vou estar contando tudo para vocês do que está acontecendo, né? Eu estou bem feliz com essas notícias, galera me fala aí embaixo se vocês estão contentes com essas notícias porque realmente é uma coisa muito boa de saber, né, galera? Porque vai estar vindo novos protótipos de casas e ainda as casas vão estar vindo, galera a qualquer momento, né? Por causa que ele falou que está vindo com novos protótipos e vai estar botando novas casas aqui no Brookhaven, né? Então, provavelmente, gente quando chegar a nova cidade em abril também pode estar chegando novas casas aqui no Brookhaven lá em abril também então pode estar chegando novas casas nesse mês e também novas casas lá em abril então, como vocês podem ver vai ser três atualizações ao mesmo tempo, né? De nova casa em março, né? E também a nova cidade em abril e também outra casa, galera em abril olha só que coisa boa eu estou bem feliz com todas essas notícias porque eu nunca vi o Wolfpack estar atualizando tanta coisa ao mesmo tempo, né? vocês sabem muito bem que desde o Natal de 2021 o Wolfpack tem economizado bastante nas atualizações foi atualizações bem simples mas agora, né, gente em 2022 vai com tudo o Wolfpack agora está querendo atualização bastante vai ser bem legal, galera estar usando essas atualizações aqui no Brookhaven e eu só espero que ele realmente chegue logo, né? porque vocês sabem que o Wolfpack enrola bastante nas atualizações mas eu tenho certeza que vai estar chegando aí, galera a qualquer momento, beleza? a única coisa é que vai ter que ficar esperando aí um pouquinho mas isso a gente já está acostumado, né? todo mundo que joga Brookhaven já está acostumado bastante ficar esperando as atualizações beleza? então, gente esse foi um vídeo de aviso pra vocês sobre as novas atualizações eu espero que vocês tenham gostado deixa o like no vídeo e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e até o próximo vídeo fui! e aí e aí e aí e aí e aí